Mais uma música do CD novo Recebemos um convite de João Carlos Santana da CBN Um grande amigo para fazer uma homenagem A uma grande banda e um grande bluseiro E aproveitamos para gravar esse CD Foi muito legal, acho que vocês vão conhecer Apesar de estar um pouco diferente 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.